E agora, para ele não se sentir sozinho no palco, a gente vai trazer esse artista maravilhoso, que sempre traz inteligência, alegria, sagacidade, felicidade, profundidade para tudo o que ele faz. Aqui no palco com a gente, Chico César. Obrigado. 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 E a voz da santa dizendo O que é que eu tô fazendo Cá em cima desse andor A tinta pinta o asfalto Enfeita a alma motorista É cor na cor da cidade Batonolável nortista O olhar vedões tão subestes E o beijo que vós me nordestes Arranha-céu da boca paulista Cadeiras elétricas da baiana Sentença que o turista cheire E os sem amor e sem teto E sem paixão, sem alqueire No peito dos sem peito Uma seta E a cigana analfabeta Lendo a mão de Paulo Freire A contenteza do triste Tristezura do contente Vozes de faca cortando Como o riso da serpente São sons de cinza Não contudo Pé quebrado Verso mudo Grito no hospital da gente O riso da serpente O riso da serpente Música 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 São sonhos, são sonhos de cinza, não, 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 não. São sonhos, canto alé do rocha, praça de guerra, canto alé do rocha, onde o homem pode berra, Catolé do Rocha, praça de guerra Catolé do Rocha, onde o homem pode verra Barbar, 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 barbari Tem uma bala no meu corpo Barbar, 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 barbari E não é bala de corpo Barbar, barbar, barbari Tem uma bala no meu corpo Barbar, barbar, barbari E não é bala de corpo Catolé do Rocha, praça de guerra Catolé do Rocha, onde o homem pode verra Catolé do Rocha Catolé do Rocha, onde o homem pode verra Catolé do Rocha, Catolé do Rocha, onde o homem pode berra Catolé do Rocha, Catolé do Rocha, onde o homem pode berra São sons, são sons, são sons São sons São sons São sons São sons São sonhos São sonhos São sonhos São sonhos São sonhos São sons de sims Não contudo Pé quebrado Verso mudo Grito no hospital Da gente Boa noite, São Paulo Boa noite, Brasil Jéssica e Mônica